Então galera, hoje eu vou estar fazendo esse vídeo aqui só pra mostrar pra vocês como é que tá ficando a 112 Então vamos lá, primeiro eu quero agradecer aí a galera que tá me ajudando desde o início desse projeto Que me ensinou a tudo isso, principalmente a parte das DEF Foi o Bruno Ortiz, que a galera que me ajudou, passou acessórios aí, me deu dicas Principalmente o Gustavo Alas, que me ajudou com as faixas E vem me ajudando há bastante tempo aí Marlon, Calisto, Sazon, e a galera toda lá de A Então, aqui nessa primeira versão ela vai ter só um tipo de gabine Vai ter dois tipos de chassi, o 4x2 e o chassi trocado, o 6x4 Primeiro eu vou mostrar pra vocês aqui, vai ter só um tipo de motor que é o original 360 Dois tipos de câmbio, o interior Tá meio pesadinho aqui E as cores, nessa primeira versão também não vai ter, não vai ter doura metálica Mas na segunda sim, então começando aqui pelo vidro, tem o vidro cor original Tem o vidro azul, metade do CD lá já ouvi umas publicações, sabe como é que é esse vidro E tem o G5, que ele é bem preto Tem também as antenas, tem antena nos dois lados Antena na direita, antena na esquerda E tem os adesivos, que aí, caso vocês queiram o nome de vocês aí É somente o Narman, eu não vou fazer Vocês façam aí no Blender, modelem nos modelem, me mandem no chat que eu coloco Aqui do Gambaruto, aqui do Benadio Aqui do Thales Aqui os tipos de para-choque são, tem o de ferro, desse tipo de cor Tem o ferro com mata-cachorro ali Tem o envolvente, que é o para-choque de fibra Para-choque de ferro preto E o ufo preto com os farolite Aqui tem para vocês escolher também Entre 112H, 112HW e 142HS Fechou com 142 Lembrando vocês que essas rodas raiadas aqui, elas são exclusivas E elas vão vir junto com o mod Aqui tem o tipo de faixa Nessa primeira versão vai ter só dois tipos de faixas Só que em várias cores Na próxima versão eu vou estar colocando outros modelos de faixa Também Novamente agradecer ao Gustavo Wallace pelas faixas Aqui são os tanques que tem O X5x2 Não, ele não é bugador que quis deixar assim mesmo Por exemplo, uma pintura mais velha E aqui uma pintura meio Uma pintura original de um plástico E aqui o tanque da Bepo pequeno Aqui também no X4x2 tem a ponteira Tem o rodoar na roda traseira E tem os paralamas Tem o paralama junto com a cor do truque O paralama em uma cor mais puxada para a cor do chassi E um paralama de plástico Deixado a cor do chassi Vou trocar essa cor aqui dela Também, deixa eu mostrar o que mais tem E aí tem as Até por enquanto no momento eu coloquei só um tipo de defletor Coloquei esse aqui porque A parte de cima dele ainda está em fase E o Ortiz está remodelando Então é isso, agora eu vou mostrar para vocês aqui A história do 4x2 E aí são quase as mesmas coisas Então tem os paralamas Paralama da cor do truque Paralama de plástico Paralama puxada para a cor do chassi Tem também os tanques E tem as ponteiras E tem as ponteiras Então galera, no momento é isso Eu espero que vocês gostem E eu não ligo aí para a galera que vai criticar Sim, eu sei que o truque não é meu Eu não modelei ele Portanto deu bastante trabalho para fazer ele Até aqui onde ele está São quase 3 semanas colocando esses acessórios nele Minha primeira vez fazendo um mod completo assim como esse E é isso galera, valeu!